Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos fazendo a terceira parte da parábola do credor incompassivo. A gente já estudou duas partes anteriores, que foi falando sobre essa parábola e hoje nós vamos encerrá-la. Se você por acaso não escutou as outras duas, entra lá no site da rádio, Rádio Rio de Janeiro, procura Nos Caminhos de Jesus e você vai poder assistir os dois programas anteriores. Vamos lá. A mensagem de hoje é do capítulo 18, versículo 31 a 35 do Evangelho de Mateus. Então vamos lá. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que se lhe devia. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, na semana passada, nós falamos sobre essa passagem, nas duas semanas anteriores, na verdade. Primeiro, falando, qual é a história? Uma pessoa devia uma fortuna ao rei. E aí, pediu, o rei mandou que vendessem ele e toda a família dele para que se pagasse a dívida. E aí ele pede ao rei que tivesse clemência, que desse tempo, que ele pagaria e tudo. E o rei ficou comovido com aquilo e perdoou a dívida. E aí, saindo ele, encontra uma pessoa que devia uma merreca para ele, um valor muito pequeno. E pega a pessoa pelo pescoço e fala que a pessoa tinha que pagar. A pessoa pede um tempo, que ia pagar tudo, e ele não perdoa. E manda a pessoa para a cadeia. E aí foram contar ao rei. E o rei, como estamos vendo hoje, fica indignado e chama ele, fala sobre a questão de que ele deveria ter tido compaixão, deveria ter tido misericórdia, e manda prendê-lo. E aí Jesus diz, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, a cada um a seu irmão, as suas ofensas. Jesus falando sobre a questão do perdão, gente. Mais uma vez aqui, falando sobre essa questão que é muito importante, a questão do perdão. E aí vamos falar do servo malvado, nesse servo. O rei pôde compreender e perdoar a ignorância, a desonestidade nas finanças, as fraquezas, os erros, as falhas humanas. Não foi? O rei perdoou tudo isso. Mas não a injustiça, a desumanidade, a crueldade, a ingratidão. O rei, pelo que Jesus conta aqui na parábola, ele perdoou tudo, exceto a questão da injustiça, da desumanidade, da crueldade, da ingratidão. E sua condenação contra isso não deve ser, não teve apelação. Não tinha mais apelação, porque ele tinha tomado a decisão final. Aquele homem, sendo um indivíduo maldoso, egoísta, imoral, não pôde compreender o perdão, a misericórdia e a magnanimidade do rei que tinha tido com ele. Faltou-lhe tal entendimento, não pôde agir com a mesma moral que o rei havia demonstrado por ele. Fora-lhe perdoado uma dívida tão grande que muitos atos de misericórdia de sua parte não teriam sido suficientes para expressar de modo a sua gratidão ao rei. No entanto, o que ele faz? Não praticou um único ato, mesmo pequeno, que demonstrasse compaixão para com os outros, mas agiu de modo extremamente oposto, lançando o seu conservo no cárcere. A bondade do rei foi tão grande que ninguém teria sido capaz de compreender ou explicar a razão do seu ato. Por semelhante modo, a maldade do céu foi tão grande que ninguém encontraria medo de explicar o motivo para mesmo. Acabaram de ser perdoados, uma coisa muito grande. Não ter tido uma atitude para com um ato pequeno, é assim, é muito estranho isso, né? A gente vê Jesus e assim, isso é normal da vida, gente. Não fica só numa parábola, não. A gente encontra isso no dia a dia, na vida, na vida real. Assim, gente, Jesus enfatizou a lição que desejava ensinar. Todos nós nos encontramos na situação daquele homem. Todos temos recebido grande compaixão de Deus e o seu perdão por meio do ministério de Cristo, do próprio evangelho de Jesus. A gente pode ver que daria o caso de nossa maldade ser tão grande que nem reconheçamos a necessidade de perdoar os outros em suas infinitas dívidas. Será que seríamos assim? O homem que se recusa a perdoar, a ter compaixão e a usar de simpatia para com seus semelhantes, mostra uma ingratidão enorme. E o mesmo caráter do cretô incompassivo. Todos nós que agirmos daquela forma, vamos estar fazendo a mesma coisa. Perdão, gente, requer perdão. Compaixão exige compaixão. Amor pede amor. E a moral elevada atrai demonstração da mesma moral. Os verdadeiros discípulos de Jesus devem aprender a nova moral do reino. E essa nova moral requer um tipo de humanidade diferente e mais elevado, que raramente se vê neste mundo. Jesus mostrou que o homem maldoso recebeu muito mais do que pediu, mas que nada deu a quem quis alguma misericórdia da parte dele. A abundância da misericórdia é que deve formar base da nossa moral. Essa abundância de misericórdia. Os judeus, treinados a pensar em justiça em termos de olho por olho, dente por dente, teriam encontrado alguma dificuldade em adaptar os seus pensamentos a essa ideia nova e muito mais elevada. Porque era uma quebra de paradigma. Era uma transformação total. Para o judeu que estava acostumado a viver daquela forma, a coisa realmente mudou muito. Mudava muito os conceitos morais, conceitos éticos. Jesus estava estabelecendo uma nova vida. E aí a gente vai observando como Jesus foi transformador. O povo da época foi muito difícil de entender. Hoje ainda é muito difícil, muitas vezes, entender o evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, essa moral muito mais avançada. Neste caso, Jesus ilustra a exigência que aparece no Pai Nosso. Que fala assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12. E aí a gente vai vendo como Jesus, no próprio Pai Nosso, na oração Domine, que é a oração ao Pai, ele mostra que... E aí a gente vai vendo como Jesus, no próprio oração, ele fala sobre essa questão. Como se apresentará ante o grande rei, aquele que não procura pôr em prática essas ideias? Como vai se apresentar? Naturalmente, ficará confuso ante o Senhor. Não tem dúvida. É o que poderá alegar em sua defesa? Coisa nenhuma, gente. Não nos devemos esquecer de que outro contraste que transparece nessa história, o qual já foi mencionado. Sendo a autoridade maior do reino, o rei não tinha necessidade de perdoar a quem quer que fosse. E o seu perdão foi gratuito. O sátrapa, no caso, o servo, entretanto, que era um homem comum entre os outros homens, pela circunstância de sua posição relativamente baixa, tinha necessidade de encontrar um modo de viver em paz com os outros, porquanto também estava sujeito à lei dos homens. A despeito disso, porém, agiu como se não tivesse responsabilidade para com quem quer que fosse. Esqueceu-se da sua responsabilidade para com o rei e para com os outros homens. Conserva os seus, né? E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós não esquecemos a nossa obrigação de bom convívio, de oferecer perdão, de agir de forma mais adequada para com o próximo. E aí ficamos querendo todas as benesses do reino dos céus e não queremos oferecer nada ao nosso próximo. E aí fica muito complicado. Como é que vamos entender, como é que vamos seguir o evangelho, como vamos viver o evangelho, como vamos querer encontrar o reino dos céus se não agimos dessa forma? Nessa situação, o rei tinha o direito de desabafar a sua indignação. E um caso tão injusto como aquele provocou-lhe um furor inflexível e inexorável. Na parábola de Jesus mostra isso. Desta vez o servo não tinha saída ou esperança de escape. E nem mesmo tentou escapar a indignação real, porque caiu na real que tinha cometido um erro brabo. Da vez anterior, no entanto, chegou a provocar a compaixão do rei. E dele recebeu plena compaixão, pleno perdão. E a gente vê assim, os verdugos, na tradução do Almeida comentada, atormentadores. Apresento a ideia exata, porquanto no grego o termo não fala a pena daqueles que tinham responsabilidade de vigiar os prisioneiros, os quais eram os carcereiros. Mas fala daqueles que estavam encarregados de supliciar os prisioneiros por diversas modalidades de tortura. Naquela época tinha muito disso. Na literatura antiga, latina e grega, lemos sobre as práticas desumanas que haviam em tais lugares. Fato que nos ajuda a compreender a indignação do grande reino tocante aos atos injustos e cruéis praticados pelos homens. Porque ele mandou o outro também ficar preso. Lívio menciona uma cena que ilustra essa prática antiga, descrevendo um velho centurião a queixasse do fato de seu credor lhe ter infringido o castigo da tortura na prisão. Enquanto falava, o velho mostrou as costas ainda sangrentas e com feridas abertas. A gente vê na literatura antiga falando sobre isso. E a gente tem que ter muita atenção. Vamos lá. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a parábola do credor incompassivo. E a gente já está na terceira semana falando sobre essa parábola. Hoje nós estamos encerrando. E a passagem de hoje, os versículos de hoje, que é de 31 a 35 do capítulo de 18 de Mateus, fala o seguinte. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos artomentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Então nós estamos aqui na terceira parte desse estudo, que foi um estudo mais longo. Mas a gente está tentando fazer, esmiuçar mais para que fique bem mais claro. Vamos lá. Até que lhe pagasse, tem a frase. Essa frase não expressa a possibilidade ou a impossibilidade do homem pagar a dívida ao rei. Pelo que isso não faz parte da interpretação desse versículo. Alguns comentários, todavia, lutam com esse problema, discutindo a possibilidade ou a impossibilidade do recebimento do perdão pelo sofrimento do juízo. Não é provável que Jesus quisesse indicar algo pertencente a essa natureza. Tão somente ilustra que a recompensa da injustiça é certa e plena. Porque a lei moral de Deus, por necessidade, deve operar neste mundo. Pois, de outro modo, não haveria propósito nem destino nessa existência. O bem finalmente vai triunfar, gente. O pecado terá de ser finalmente punido e expulso da terra. A moral do juiz será totalmente praticada neste mundo. Qual é a moral? É a moral de Deus. Pois, de outra maneira, seria importante dizermos que essa lei não é certa, poderosa e digna de confiança. Se não for assim, a gente vai dizer que a lei de Deus não são certas, não são poderosas e nem digna de confiança. A prática da moral de Deus será plena na terra. Ou então, não teremos entendimento do que realmente são as leis de Deus. Alguns intérpretes inserem aqui o problema da segurança do crente. Ou então, a questão da posse eterna da salvação da alma. São questões que a gente encontra muito dentro da teologia do cristianismo. Alguns ensinam a base deste texto que o crente verdadeiro pode perder sua salvação ou negar os princípios da lei moral de Deus. E assim, são pensadores. A gente sabe que ninguém perde a salvação. Ninguém perde a evolução. A gente retarda. Todos nós seremos algum dia espíritos regenerados, espíritos puros. A gente pode retardar com isso. Uma vez mais, outros dizem que isso é impossível para o verdadeiro crente. Gente, é impossível para todos. Perder a salvação é impossível para todos. A gente pode retardar. Uma vez mais, dizemos que não é provável que Jesus tenha incluído aqui esse tipo de assunto. Acho que não foi isso. Ele está falando sobre a questão do perdão. Da necessidade de perdoarmos. Simplesmente ilustrava que a lei da retribuição realmente funciona. A que se faz, a que se paga. E que ninguém pode ignorar a Deus e as suas leis sem sofrer. Finalmente, as consequências dessa negligência. Quem não segue as leis de Deus, gente, mergulha no sofrimento. Isso é indiscutível. Se quisermos discutir essas questões, teremos de empregar outros textos. Não salientando, geralmente, algum debate das parábolas. A gente não pode ficar aqui nas parábolas achando que Jesus está falando sobre isso. Não. Ele não está falando aqui sobre pena eterna. Ele não está falando disso. Ele está falando sobre a questão do perdão. E retribuir o bem com o bem. O indivíduo recebeu o bem e deu ao outro o mal. Então, isso está totalmente equivocado. Diante das leis divinas. Esses ensinos de Jesus. Esse ensino de Jesus, na verdade, figura entre os mais severos que ele proferiu. Mas, mesmo antes disso, já enfatizava, essencialmente, a mesma coisa ao dizer, Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus já havia falado isso. Ele está falando que, se nós queremos o perdão de Deus, que erramos em excesso, sabemos disso, precisamos perdoar aos que nos cercam, os que erram com a gente. É inútil tentar aqui uma explicação tendente a mostrar que isso foi segundo a lei. Mas que, sob a dispensação da graça, após a ressurreição de Jesus, tudo mudou, porquanto o perdão divino nada tem a ver com o perdão com que devemos perdoar aos homens. Alguns tentam aí trazer essa dispensação da graça, de que todo mundo vai se agraciar. Não, gente. É perfeitamente óbvio que aqui Jesus tem expressado suas ideias morais sobre a questão do perdão, de retribuir o bem com o bem. Isso é o que nós encontramos. É difícil alguém, e dificilmente alguém poderia provar que essa moral se modifica com a mudança de dispensação ou de circunstâncias. A moral do Cristo é uma, é a moral de Deus. É muito melhor dizer-se que o homem verdadeiramente salvo ou regenerado, justificado, tem uma natureza que o ajuda a expressar esse princípio de morais de Jesus. E que, em realidade, aquele que não age desse modo não pode ser reputado um indivíduo regenerado. Quem não segue a moral do Cristo não é um espírito regenerado. Isso nós não podemos ter dúvidas. Nenhuma. Senão fica difícil. E aí Jesus fala assim, assim também, meu Pai. Para alguém que vivia a moral elevada do Cristo, é mister que participe da natureza de Cristo, gente. Mediante a participação na transformação segundo a sua imagem. Copiarmos aquilo que o Cristo fez. Essas considerações, contudo, não eliminam o rigor de seu ensinamento. O ensinamento é bem rigoroso aí. O indivíduo que não perdoa, também não é perdoado. O homem que não usa de misericórdia, também não alcança misericórdia. E a pessoa que pratica a maldade, só merece receber o mal. Ela é a retribuição. Nós não podemos retribuir nunca mal com mal, mas essas pessoas acabam atraindo o mal para si. Assim também, o homem que faz os outros sofrerem, sofre por sua vez. E aquele que ignora a lei moral do Cristo, padece o castigo imposto contra a ignorância dessa lei, gente. Jesus ensina aqui o valor permanente de sua lei, bem como a retribuição que corresponde à observância ou não dessa lei. Jesus ensina a vitória final do bem e igualmente a punição final do mal. Ensinou, porém, também que o Pai Celeste finalmente triunfará-se no mal, que o bem vai prevalecer no mundo. Isso está muito claro. Mediante esses ensinamentos, especialmente acerca da certeza da retribuição, Jesus enfatizou a necessidade que temos de perdoar aos nossos semelhantes. Perdoamos porque somos perdoados. Praticamos misericórdia porque recebemos misericórdia. Amamos ao próximo porque Deus nos ama. Se cumprirmos essas exigências, encontraremos o perdão, a misericórdia, a simpatia, o amor divino. Se, porém, não cumprirmos, encontraremos o julgamento, o castigo, a retribuição contra o pecado. Vamos viver nesse tipo de vida. Podemos afirmar que sempre encontramos em nossas vidas diárias o princípio da retribuição ao bem ou ao mal. É o que nós estamos atraindo. Finalmente, no decurso de nossa vida, haveremos de encontrar aquilo que temos praticado e, de maneira apropriada, receberemos o peso dos nossos erros. Por outro lado, se tivermos praticado o bem, haveremos de receber a glória da justiça, os benefícios do bem praticado. Contudo, certamente, receberemos aquilo que tivermos semeado. Jesus disse isso. Que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Não tem como fugir disso. Esse versículo constitui uma explicação completa das implicações da pergunta feita por Pedro. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? E segundo, já vimos, não apenas sete, e sim setenta vezes sete. Porquanto o perdão é qualitativo e não quantitativo. A natureza da qualidade se acha em Deus, o Pai Celeste. Sendo filhos desse Pai, como nós somos, devemos lutar por praticar sua moral de perdão. Por outro lado, devemos rechaçar os vins e impulsos da natureza carnal, como o orgulho, a injustiça, a insensibilidade, que são próprios do homem terreno. Devemos, gente, examinar a natureza de Cristo e entender que essa natureza, que se caracteriza por grande compaixão, extremamente elevada, mas o cumprimento total dessa moral no fim da existência humana, faz parte do destino do crente. É o que nós vamos receber. Em sua transformação, segundo a imagem de Cristo, a natureza moral do crente também será transformada. E isso, por fim, atingirá o ponto mais completo. Isso aí, gente. Ficamos por aqui. Até a semana que vem, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes Final parte doец A visão espírita sobre o cuia e dogação A visão espírita sobre a humanidade Transmissão e apresentação Que quassa causada A alguma forma de alimentação Desdemiosa Há uma machela